Chama! Caralho, caralho, caralho Essa música me lembra? A pretinha Mesmo a maligosa, o cachorro Meu amor Não me deixa aqui Para mim Para mim Sério? Eu errei, você me erraram Você me erraram Eu errei Nada mais me dá pra ser Do que porra Eu errei Meu coração Sim, bora aí, bora aí, ó Tentando ver Sim, bora aí Agora chamou-se um abraço Essa não Que não quer Vou fazer como? Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Meu sonho É girar pra ser a graça É girar pra ser E aí? Caralho, caralho Com as cores Está girar pra ser Intenagem Sim, bora aí E aí? Com as cores Sonrogar para a bios E na lua, na areia, no mar E se ainda cheirou, barilha, fechando, barilha O nome dele é Alisson, o nome fechou Saiba-se, o amor chegou, atague, atague, vai ver Ficar perto de, perto de você E o sonho em ser feliz Eu só vejo Meu coração Vai ser da mãozinha, tá bem? Vai ser de boa, não vai, não vai, não vai, não vai E se morrer, vai ser da mãozinha, não vai, não vai